Música Nesta quinta-feira, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul realizou a maior audiência pública de sua história, com a presença de cerca de 1.800 pessoas. O motivo da mobilização foi a perda da filantropia da Emater Ascar, o que pode inviabilizar o trabalho de assistência técnica prestado pela instituição aos agricultores gaúchos. A audiência em defesa da filantropia da Ascar foi realizada pelos parlamentares da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia. A proposta da audiência foi dos deputados Jefferson Fernandes e Elton Weber. A mesa foi coordenada pelo presidente da comissão, Adolfo Brito. Além dos agricultores assistidos pela Emater e seus empregados, entidades de classes e movimentos sociais, a audiência também contou com a presença de diversas autoridades inclusive o ex-governador do Estado e ex-senador Pedro Simon. Eu acho o trabalho de matéria espetacular. Eu acho o trabalho de matéria uma das coisas mais importantes que existe. Porque a gente vê as manchetes. As manchetes, a cultura do arroz, o recorde na produção da soja, a produção de gado e tal, mas a produção do pequeno proprietário, do pequeno produtor, a produção daquele que encontra capacidade, capacidade e condições de produzir com a presença de matéria. E a matéria tem uma coisa que é inata. Quem trabalha na matéria, quem faz concurso, quem é técnico da matéria é por amor. Ele faz aquilo, ele serve, ele serve para a chuva. O que é isso? O vice-governador do Estado, José Paulo Cairoli, destacou que o governo do Estado está empenhado na manutenção da filantropia da SCAR e que vai garantir investimentos na instituição. O governador Sartori, já na sua campanha, já dizia de uma forma muito clara, muito prática, que é o estilo dele, da importância desse setor. E a função do Estado, sim, olhar para a ASCAR, olhar para a EMATER, olhar para a extensão rural. Eu, como produtor rural, vejo a importância de uma EMATER mais forte, de uma EMATER mais atuante, que pudesse abranger mais municípios do nosso Estado. Todos sabem da dificuldade que o Estado do Rio Grande do Sul está passando no aspecto financeiro. Mas a nossa política de Estado passa por fortalecimento da EMATER. Acredito... Porque nesse rearranjo do Estado, as funções do Estado têm que ser mais fortalecidas. E nós entendemos, e falava com o governador Sartori hoje, sobre a importância da EMATER. O secretário de Agricultura e Pecuária, Hernani Polo, comentou a importância da EMATER ASCAR para o Estado. O trabalho da EMATER é um trabalho reconhecido, um trabalho que acontece há muitas décadas aqui em nosso Estado. E é uma luta pela manutenção, pela continuidade do trabalho da EMATER, que une deputados, que une poderes e que une a sociedade gaúcha. Até pelo envolvimento que a EMATER tem com os agricultores, especialmente os pequenos produtores. O técnico da EMATER, ou quem faz esse trabalho lá na ponta, ele é um conselheiro, ele é um apoio nesse trabalho, de elevar a extensão, de elevar o conhecimento e de fazer todo um acompanhamento dos agricultores. Portanto, é um trabalho reconhecido. A EMATER, quando ela foi instituída, ela sempre teve o foco, e isso deve ser preservado na extensão rural, em levar exatamente esse apoio ao agricultor, e que agora, em função dessa situação toda, corre-se o risco, daqui a pouco, de ter um trabalho interrompido. O que nós não compreendemos, ou temos dificuldade de entendimento, é de que, se até 2009 a EMATER teve a sua filantropia, pelo menos temporariamente reconhecida, e cumpria um papel de assistência social, o que mudou de 2009 para mudar esse posicionamento? Portanto, a mobilização é importante. A gente tem acompanhado, desde o presidente da EMATER, os seus diretores, o colega Tarcísio Mineto, que também tem uma ligação direta, e nós, enquanto Secretaria da Agricultura e Pecuária, trabalhamos em muitas situações, nas câmaras setoriais, em parceria com a EMATER, queremos aqui externar também o nosso reconhecimento e a nossa luta para que a EMATER possa resolver a situação até o momento, mas, principalmente, termos um cenário futuro que nos dê a condição de continuar esse trabalho e de continuar ajudando e fazendo com que o Estado possa, como este ano estamos, felizmente, vivenciando uma grande safra, possamos continuar sempre produzindo bons resultados, e isso, sem sombra de dúvidas, tem um papel e tem a mão da EMATER nesse trabalho e nesses resultados que nós estamos tendo aqui no nosso Estado. Olha, a Assembleia Legislativa, especialmente a Comissão de Agricultura e os deputados que aqui passaram hoje, estão cientes da importância da EMATER para o Estado do Rio Grande do Sul. E eu não acredito, piamente, que o governo federal possa retirar a filantropia, porque isso significaria o adeus à EMATER no Estado do Rio Grande do Sul. Não teria a mínima condição de continuar se nós perdermos e, principalmente, tivermos que pagar todo o atrasado que nós pensávamos que já estavam com essa conta liquidada. Agora voltou a pauta e nós vamos ter que trabalhar muito, trabalhar com nossos deputados federais, o nosso Senado, trabalhar junto aos ministérios, especialmente Desenvolvimento Agrário, o MDA e o Ministério de Desenvolvimento Social. Tem que se integrar, porque o Rio Grande do Sul precisa da EMATER. Eu, que já fui vereador e prefeito, a gente sabe da importância do trabalho da extensão rural e da parceria que a EMATER mantém com as pequenas comunidades. Isso ainda ajuda a segurar o êxodo rural. Portanto, e principalmente com essa bela participação do Rio Grande todo aqui, prefeitos, vereadores, lideranças, funcionários da EMATER, acho que coroamos de êxito o início de um trabalho que vai ser, talvez, um pouco longo. Mas nós esperamos que a gente possa ser vitorioso, não por nós, não pela Assembleia, mas pelo Rio Grande. O presidente da EMATER, Clair Kuhn, declarou o orgulho da direção da EMATER-ASCAR em defender os interesses dos agricultores gaúchos. Na verdade, a gente só tem a agradecer o grande apoio, independente de partido político, de toda a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Não foi diferente na Câmara dos Deputados e no Senado em Brasília, quando fomos à Brasília. Então, quer dizer, a EMATER, ela passa governo, entra governo, ela é uma questão do Estado. Os partidos políticos, as entidades, a sociedade está lutando para que possa ter, lá no campo, assistência social para o homem no campo. Produzir qualidade de vida, mas produzir, principalmente, condições para sobreviver no campo. E, logicamente, auxiliando na sobrevivência do homem urbano. Porque, com certeza, a qualidade do alimento produzido lá, ele vai traduzir em qualidade do alimento aqui na zona urbana. O encaminhamento dessa maior Assembleia Pública feita já no Dante Barone, Assembleia Relativa do Estado, dito pelo presidente da Comissão de Agricultura, nos enche de orgulho. Mostra a força que a EMATER tem e a confiabilidade que a EMATER tem. E a necessidade que a EMATER necessita permanecer para atender o homem no campo. O mais diverso testemunho das entidades, das pessoas assistidas, das autoridades aqui presentes, do nosso ex-governador e sempre senador Pedro Simão, do nosso vice-governador exercício, trazendo a posição do próprio governo, nos fortalece e mostra que estamos no caminho certo. Temos que unir cada vez mais forças, independente de partidos, e lutar. Agora, sim, este encaminhamento, com certeza, tem que ser mostrado ao MDS, à AGU, ao STJ, que nós estamos ainda unidos, que não muda a posição quando passa o ente a governo. É uma posição realmente de Estado, é uma posição do Rio Grande do Sul.